Tá dando maluinho Ganho PC do Atom Link na descrição Galera, eu não sei se vocês acompanharam ontem Ó o Tantantã tá latindo Eu sou filho da puta Não sei se vocês acompanharam ontem na live Alguém me salvou aqui E tipo, eu vou agora explicar O que diabos aconteceu Me desculpa velho Eu só tenho que pedir desculpa Mas vocês vão acabar de filho da puta Que eu agora tô morrendo de rico As coisas que estão acontecendo aqui Mas, vou mostrar tudo Não vai ter edição, não vai ter nada Vambora Eu acho que Precisava gravar esse vídeo né mano Precisa, você precisa explicar Eu tô morrendo de sono Muita gente ficou preocupada Eu tô morrendo de sono, mas o que acontece Pra quem tá vendo esse vídeo e não sabe o que aconteceu Ontem eu dormi em live Tá normal Ele não dormiu brother Ele capotou na live É, é, é Questão de tipo Quando eu vi já fazia 20 minutos que ele tava dormindo Falaram aqui Que foram uns 40 minutos Eu tinha dado uma dormidinha antes 3 minutinhos Mas isso acontece direto em live Só que tá um calor Suportável Insuportável E o que aconteceu Eu uso um acondicionado portátil E o... O cano tava dentro do cômodo E começou a ficar muito calor E meio que... Eu não dormia Meio que a pressão baixou mesmo Tá ligado? E... Whatever Presta bem atenção O que que eu... Onde é que eu quero chegar com isso? Porque que quando Eu não estou dormindo Fica 400, 500 pessoas me assistindo E quando eu tô dormindo Chegou a 3 mil Isso aí é... Seu brasileiro querendo ver desgraça Não, isso não é normal galera Ó, eu... O link tá aí na descrição Seja bem-vindo Vai lá no Facebook Ativa o sininho Pra você ver live ali Live todo dia Link na descrição É... Mas mano... Por que? Vocês queriam ver... Eu não sei Eu acho que era pra ver a máscara caindo É pra ver a máscara caindo Pra ver a zoeira Mas eu acho que não Porque tipo... Eu tô vendo aqui os comentários É difícil ler todos os comentários Mas olha só Eu tô com essa câmera aqui E vamos botar aqui Pra galera ver Tipo... Sono eterno Ele acordou... Os subs mano Esses foram os últimos né É... Teve os superfãs Que foram os que mais comentaram Ah... Eu acho que... Ele mostra só o... Ah... Quando termina a live só mostra o superfã? Eu acho que sim Você tem que entrar na gravação Pra vender por real Ah tá... Deixa eu ver aqui Então tem que fazer o seguinte Vai na página Vai na página É... Aqui... Mostrar o URL Copiar Galera... Vocês não perdoam mano Vocês não perdoam Foi uma brincadeira saudável Pelo menos aqui no Twitter Todo mundo zoou E os caramba Eu cheguei Faltando um minuto pra acabar Mais ou menos Mas foi mais ou menos isso Bela adormecida E a galera o que? Clipando E os caras clipando Clipando E o comentário Cacando de rir ali ó Tava demorando já Pra dormir na live Galera clipando sem dó Oito horas de ratão dormindo Não e você ali ó Detalhe... Detalhe... Não se filma ali ó Não é... Eu tava... Bela adormecida morta E sim... Eu me movo dormindo Completamente normal Sim Aí tipo... Twitter Heitor dessa vez não fez gol Dormindo é um ótimo criador de conteúdo 600 pessoas e... Rato acordado 600 pessoas Rato dormindo 3 mil Bem bonito Bem bonito Hoje tá rendendo Kefram Explaining ratão dormindo No sua live do Facebook Só pérola É mano, participei de uma pérola pelo menos por um dia Maravilhoso Maravilhoso Olha só, o que acontece? Por que que a Malena tá aqui? Vocês perturbaram tanto Não... Que foram falar com ela Não foi isso não? Não foi isso não mano Eu tava vendo o vídeo no Facebook E aí apareceu a tua live recomendada pra mim E eu só vi você assim ó Aí tu entrou em desespero Jogar! Aí eu falei caralho mano, o Douglas tá dormindo na live Aí quando eu vi Já fazia uns 20 minutos que você tava dormindo E tinha 900 pessoas vendo Cara, nisso eu peguei e já vinha direto pra cá No trajeto de 15 minutos Da meia casa pra casa dele Subiu pra 3 mil pessoas Vocês gostam de ver mais pra casa? Não, bizarro A sorte é... Assim, eu sei Tu deixou a porta aberta Não, eu deixei a porta aberta E o seu portão é gente boa Eu deixei a porta aberta Essa é a sorte Porque a Nicole esqueceu a chave no Rio E eu deixei a porta aberta Pra quando ela chegasse Sabe? Tranquilo Tantã também tava dormindo amarradaço aqui no chão Quantos dois capotados na cabine velho? E eu isso daqui ó Vocês tão vendo Não, e o que eu tava entrando em desespero Que eu vindo pra cá tava com a live aberta É que tu começou a cair Não, mas é normal Vou dar aquela escorregadinha Não, sim Mas aí tu tava de fone E conforme tu tava caindo O fone tava puxando a máscara pra frente Teve uma hora que tava quase caindo É, o problema todo dessas dormidas É que a máscara pode cair, mano E seria muito chato Sabe? Teve uma vez que quase caiu Eu escorreguei assim A máscara pulou Mas eu já tinha saído do quadro E agora é isso, velho É muito perigoso Mas muita gente se pergunta Tipo, isso não é normal Tem um cara aqui no Twitter Cadê, mano? Tu tem que ver se tu não tem narcolepsia não, nego Eu não sei nem o que que é isso, nego É a pessoa que dorme do nada assim mesmo Narcolepsia É? Narcolepsia Tu tá lá De bola, tranquilão Não, não é cansado a narcolepsia Narcolepsia é do nada Mas no meu caso Aqui ó Aqui ó O cara ó Pegou exatamente na hora que eu dormi ó Foi assim ó Tava jogando lá o jogo do bandidos Caralho 3, 2, 1 O carro parou Foi Ó lá Cabeci, cabeci Eeeeeee Fui Tô tão bom menina, tô tão bom Morri É normal? Não sei mano Real, não sei Eu ando fazendo tanto o exame médico Eu esqueci de ver isso Eu esqueci de ver isso De tipo Tem um relato aqui Que há muito tempo atrás Muito tempo atrás mesmo Na época que eu trabalhava e tal Eu bati o carro dormindo Um acidente Ou sofreu um acidente Se não é de hoje Tu deve ter uma narcolepsia né? Então não é de hoje Eu já sofri um acidente dormindo Bah Batei feião mesmo Ou exaustão Ou narcolepsia Não vou mentir pra vocês Que eu tô cansado De qualquer forma Tu tem que ver isso Entendeu? E a gente vai pegar no topo Mas vamos ler mais comentários aqui né? Porra Caraca Um monte de gente comentou Bota na parte que eu tava vindo E a galera É aqui ó Por favor Lorena Nubi Fala pro rato bojudo Fala pro rato bojudo É a parte que a Malena chega É ó Tá vendo que a máscara já foi pra frente já É não Eu tava com Mexendo Já tava caindo Tava no sono eterno aqui Profundo Aí ó Princesinha do rolê Eu chego em alguns segundos Olha lá A Malena não chegou ainda Clipe Que ele não caia né? Mas tá mais não Vamos botar Olha lá Tu chegou não Vamos botar aqui O som né? Vamos botar som porra Vamos botar som Vou fazer um negócio Não Eu chego pra você Eu pergunto Nego Tu tá bem? Tava um calor da porra Cara Tava muito calor Na hora que eu cheguei E subi as escadas aqui Eu senti o calor Tava muito calor Fudeu Ele desmaiou de calor Vamos acordar? Deixa eu fechar a live lá ó Aí tu foi ligeiramente fechar a live né? Tu como? Não Tava na brisa Agora que eu tô mais ou menos normal Eu tô com muito sono E o melhor da Caralho viado Mas agora 63 mil pessoas Não é E do nada aqui Aí ó E live de Dragon Ball Que é isso? 63 mil pessoas Alcançadas Não Absurdo Então tipo Pessoas tem pra ver a live do ratão Só falta o interesse né? Vamos everybody assistir a live do ratão É mano Pô tô fazendo live lá todo dia Tô postando esse vídeo aqui pra chamar sua atenção sim Pra ir lá ver a live do ratão Malena também faz live no facebook A gente tá realmente acreditando no facebook Entendeu? Como gamer Porque não tá dando pra botar muito gameplay aqui no youtube É Tá difícil Então Eu não sei se eu vou continuar dormindo lá Se você só quer ver eu dormindo Gente A gente fecha um pacotão aí Entendeu? Eu vou pro quarto Faz pros apoiadores É mano Vou fazer a live pros apoiadores só dormindo Como Caraca de conchinha Naquele travesseiro gigante assim ó Pauta dormindo também Quatro câmeras espalhadas Se você quiser já vira apoiador Do Do Das live Entendeu? Uma por mês Eu prometo que eu faço Eu juro que eu faço Mas mano É isso daí Eu tô bem Tô bem Porque tipo a gente terminou a live assim Depois eu não falei mais nada Despertou E tem um monte de gente preocupada Tem um monte de gente preocupada aqui né Ele dormiu mesmo Eu realmente dormi Mas tem muita gente preocupada Obrigado pela preocupação de todo mundo Obrigado pelo ó Quem viu? Olha aí Nego O rato tá dormindo com o barulho do violão e pássaros cantando no jogo Sim Sim Esse jogo aqui é um absurdo Eu nem sei se eu vou jogar ele mais Inclusive eu tava gravando o vídeo do jogo também Mas eu tinha parado de gravar essa parte aí do dormidão Porque teve uma dormidinha antes Então vai ter gameplay desse jogo aqui De eu dormindo Mas mano Cara eu tô vendo aqui ó Os editores estavam me ligando O Aman me ligou A Geisa me ligou Você me ligou Damiane me ligou Todinho te ligou Todinho me ligou Não recebeu mensagem pra caramba aqui na Steam ó Olha isso aí nego Hein olha só Lugiero Lugiero mandou mensagem pra mim ó Lugiero 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 Todinho Todinho me chamando de animal É um carinho muito grande que eu tenho das pessoas E o que que a gente aprendeu Douglas? Não vamos deixar o celular nem vibra Pô uma merda Eu só uso o celular no vibra O toque dele é feio pra caramba Ah troca o toque É mas só tem toque feio na vida Mas mano tá tudo bem Vou dar só mais uma checadinha aqui nos comentários da galera mano Porque foi todo mundo ao delírio Todo mundo Tipo Timeline não parou Uhum Olha os prints Mano Lindo né Cabecinha caidinha Ó Eu dormindo Eu dormindo É É Acho que o rabo não tá bem não hein É É Olha amigo Tu conversou tinha 500 pessoas Sim sim Tinha 900 Em 15 minutos Foi pra 3 mil mano Porra por que que Porra Eu era só ter deixado mais uma horinha pra bater 10 mil pessoas assim brabo Mas não Foi mal mano Não tem problema não Eu devia ter deixado você assim Mas foi sorte Foi sorte Que a porta tava aberta O porteiro liberou Eu devia ter deixado você dormindo Só supervisionando pra ver se tu ia cair ou não Ai bizarro né mano Bizarro Mas é isso ai velho Hoje vai ter live de novo De repente eu durmo De repente eu não durmo Deixa o Deixa a porta aberta Tô vendo só o velho Não não vou deixar Valeu velho Eu vou fazer hoje live de tarde E é isso ai mano Acredita nas lives do Radão E dorme mano Não vou dormir Agora se ele vai embora Vai Vai Valeu nego Obrigado ai mano Quero muito sono velho Eu tava no sono eterno aqui profundo Eu tava no sono eterno aqui profundo